E nós começamos esta edição do Brasil em Dia com a participação do presidente Lula na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova Iorque, nos Estados Unidos. No discurso na ONU, o presidente Lula falou sobre meio ambiente, paz mundial, defendeu a liberdade de imprensa e criticou a falta de vontade política de governantes em combater a desigualdade e a fome no mundo. Confira na reportagem de Luana Karen. Em 21 minutos, o presidente Lula falou sobre as múltiplas crises que afetam o mundo. O presidente brasileiro iniciou lembrando que há 20 anos ocupava a Tribuna das Nações Unidas pela primeira vez. Naquela época, destacou o desafio da fome, tema ainda tão presente na agenda mundial. A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial, 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade. E destacou o retorno à presidência do Brasil e o valor da democracia. Nosso país está de volta para dar a sua devida contribuição ao enfrentamento dos principais desafios globais. Resgatamos o universalismo da nossa política externa, marcada por diálogo respeitoso com todos. A comunidade internacional está mergulhada em um turbilhão de crises múltiplas e simultâneas. A pandemia da Covid-19, crise climática e a insegurança alimentar e energética ampliada por crescentes intenções geopolíticas. A desigualdade foi outro tema abordado por Lula. O presidente lembrou de programas como o Brasil Sem Fome e o Bolsa Família. Lançamos o Plano Brasil Sem Fome, que vai reunir uma série de iniciativas para reduzir a pobreza e a insegurança alimentar. Entre elas está o Bolsa Família, que se tornou referência mundial em programa de transferência de renda para famílias que mantêm suas crianças vacinadas e nas escolas. Erradicação da pobreza, saúde e bem-estar, educação de qualidade e igualdade de gênero. Esses são alguns dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável lançados pela ONU em 2015, com metas a serem atingidas por todos os países até 2030. No discurso de abertura da Assembleia Geral, o presidente Lula disse que o mundo está longe de cumprir essas metas e lançou um 18º objetivo especialmente para o Brasil, o combate à desigualdade racial. No Brasil, estamos comprometidos a implementar todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de maneira integrada e indivisível. Queremos alcançar a igualdade racial na sociedade brasileira por meio de um 18º objetivo que adotaremos voluntariamente. Os desafios enfrentados pelas mudanças climáticas também estiveram presentes no discurso do presidente brasileiro. Agir contra a mudança do clima implica pensar no amanhã e enfrentar as desigualdades históricas. Os países ricos cresceram baseado em um modelo com alta taxa de emissão de gases danosos ao clima. A emergência climática torna urgente uma correção de rumos e a implantação do que já foi acordado. Não é por outra razão que falamos em responsabilidade comuns mais diferenciadas. São as populações vulneráveis do sul global as mais afetadas pelas perdas de danos causados pela mudança do clima. Lula falou ainda sobre a importância de um comércio global mais justo que redimensione o protecionismo praticado pelos países mais ricos. Somos uma força que trabalha em prol de um comércio global mais justo num contexto de grave crise do multilateralismo. O protecionismo dos países ricos ganhou força e a Organização Mundial do Comércio permanece paralisada e em especial o seu sistema de solução de controvérsias. E voltou a pedir a reforma do Conselho de Segurança da ONU. A instância tem 15 membros, sendo que apenas 5 são permanentes e têm poder de veto. Estados Unidos, China, Reino Unido, Rússia e França. A missão do grupo é zelar pela manutenção da paz e da segurança internacional. E o que é decidido no Conselho tem de ser cumprido por todos os 193 países que participam da ONU. O Conselho de Segurança da ONU vem perdendo progressivamente a sua credibilidade. Essa fragilidade decorre em particular da ação de seus membros permanentes que travam guerras não autorizadas em busca de expansão territorial ou de mudança de regime. Essa paralisia é a prova mais eloquente da necessidade e urgência de reformá-lo, conferindo-lo maior representatividade e eficácia. Com o presidente da Ucrânia na plateia, Lula também falou da guerra que envolve o país e a Rússia. A guerra na Ucrânia escancara a nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz. Mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Tenho reiterado que é preciso trabalhar para criar espaço para negociações. Deixou uma mensagem às Nações Unidas para a construção de um mundo mais fraterno. A ONU precisa cumprir seu papel de construtora de um mundo mais justo, solidário e fraterno. Mas só o fará se seus membros tiverem a coragem de proclamar sua indignação com a desigualdade e trabalhar incansavelmente para superá-la.